Eladim! Queridas crianças, meninos e meninas que moram aqui no meu coração, como vão vocês? Como estão as coisas? A Shé me ajudou e eu encontrei histórias muito legais para contar para vocês. A história que eu vou contar para vocês aconteceu há mais de 100 anos atrás na Lituânia, numa cidade chamada Tzlutsk, uma cidade onde havia muitos Eladim no passado, muitas de Shivot, era uma cidade grande de Torá. Nessa cidade, Eladim, morava um rapaz, um jovem, chamado Yossi. E esse Yossi, Eladim, crianças, infelizmente esse Yossi não era um bom menino. Ele era muito travesso, ele arrumava muitas encrencas, ele cometia inclusive crimes. O Yossi montou um grupo, uma gangue, um grupo de meninos que faziam coisas muito erradas e ele era o chefe desse grupo. Então eles roubavam Deus nos livre, agrediam pessoas, eram violentos. Esses meninos ganharam uma fama, um nome muito ruim. Eles eram motivo de vergonha para os pais e para todo mundo. Um dia, esse Yossi estava sentado numa árvore. Ele subiu alto numa árvore para ficar sentado descansando. Ele conseguia dessa árvore, desse local, ver todas as casas da cidade de Tzlutsk. E de repente ele ouvia uns gritos, uns choros de uma criança. Ele começou então a prestar atenção e ele entendeu que tinha um pai que estava dando uma bronca no seu filho. E ele ouviu as seguintes palavras deste pai. Olha, menino, ai de você se eu ver você perto daquele Yossi, aquele rapaz cheio de vergonha, aquele pecador, aquele criminoso. Começou a falar palavras muito feias sobre o Yossi. Olha lá, hein? Presta atenção, se eu te pegar perto desses meninos do Yossi ou dele, você vai ver só o que vai acontecer com você. E aí Eladim, crianças, aquelas palavras duras, muito fortes contra ele quebraram o coração dele. Aí ele entendeu de verdade o que as pessoas pensavam dele. Como ele era mal visto, como ele não era respeitado, como as pessoas olhavam para ele de uma maneira muito ruim, muito negativa. E aí Eladim, o Yossi, resolveu fazer tchuvá. Ele resolveu melhorar os seus caminhos, resolveu ser um rapaz melhor. Ele voltou para casa e falou para os pais que ele resolveu que ele vai estudar a Torá no Meishivá. Ele vai querer ir para uma escola rabínica, o Meishivá, e vai querer estudar a Torá. Quem sabe a Torá melhora ele e ele consegue consertar esse passado ruim dele. E não só o Meishivá. Ele queria ir para uma Meishivá muito famosa, de uma cidade que ficava pertinho, chamada Vológin. Lá em Vológin tinha uma das melhores Yeshivot da época na Europa. E o Roche Yeshivá chamava Rebe Chaim, Rebe Chaim de Vológin. E esse Yossi falou, eu quero estudar lá. E ele pegou as coisas dele, saiu de casa, foi embora da cidade e foi estudar nessa Yeshivá. Ele chegou lá e o rabino chefe, o diretor da Yeshivá, o Rebe Chaim, entrevistou ele, conversou com ele e falou, olha, Yossi, o que você sabe de Torá não é suficiente para estudar aqui. Você não está preparado para este Yeshivá. Este Yeshivá é uma Yeshivá que já vem meninos, jovens, que já duram muitos anos, já sabem muita coisa. Você está começando agora, eu vou te ajudar para você ir para um outro lugar estudar mais fácil. Ele falou, não, Rebe. Rabino, eu quero estudar aqui. Eu quero estudar aqui, eu prometo para o senhor que eu vou me esforçar dia e noite. Rabino ficou com pena dele e falou, ok, vamos tentar. Vamos tentar. E Yossi, Eladim, crianças, se empenhava, se dedicava de noite. Parece outro menino. Nada a ver com aquele menino bagunceiro, criminoso. Os anos passaram. Dez anos estudando na melhor ou uma das melhores escolas de Torá e Yeshivá da Europa. Fez dele um grande sábio. E um dia chega na Yeshivá de Vológin, chega um grupo de judeus, que eram judeus da cidade de Slutsk. Aquela cidade onde esse menino, agora um rapaz grande, morava antigamente. Chegaram lá os líderes, os chefes daquela comunidade e pediram para conversar com o Rebe Chaim. Rebe Chaim, nós estamos precisando de um rabino lá em Slutsk. O rabino nosso, infelizmente, faleceu. E nós estamos sem um rabino. A gente precisa de um rabino para dirigir a nossa comunidade. Será que o senhor tem algum nome de algum rabino que a gente pode convidar ele, contratar ele para trabalhar conosco, para ser o nosso rabino? O rabino Chaim pensou, pensou. Ah, sim. Eu tenho um nome que eu acho que se encaixa perfeitamente para vocês. Ah, os homens da comunidade, o grupo que foi lá, ficou muito contente. Opa, o rabino tem um candidato bom para nos oferecer. O rabino Chaim chamou um dos estudantes e falou, vai lá na sala de estudos e chama o Yossi aqui. E o rabino Chaim, diretor da escola, falou, Yossi, esses homens aqui são de uma cidade chamada Slutsk. Você conhece? Yossi falou, claro, conheço. Yossi, eles estão procurando um rabino. E eu acho que você é o rabino ideal para eles. E os homens que foram lá conversar com o rabino Chaim para contratar um rabino, olharam para ele, se olharam. E dava para ver que eles não estavam muito contentes com esse rapaz. Eles não queriam ele. E eles responderam, sim, rabino. A gente confia no senhor. Mas ele é muito jovem, rabino. Ele é muito jovem. Ele ainda está parecendo um menino ainda. Nós temos lá pessoas de idade que não vão querer assim obedecer um rabino tão jovem. O rabino Chaim falou, não se importem com a aparência dele. Ele é jovem. Mas ele sabe torar como um grande ancião, como um grande homem que a vida inteira anos e anos estudou. Podem confiar em mim. E aí começaram a conversar os detalhes. Quando é que ele vai se mudar? Onde vou comprar uma casa para ele? Começaram a conversar. Quanto ele vai ganhar? Qual vai ser o pagamento dele? Enfim. E aí o rabino Chaim olhou para os homens e falou, vocês, uns anos atrás, vocês se lembram que tinha um menino, assim, um jovem, que aprontava muito, bagunceiro, que fazia crimes em Slutsk? Ah, sim, rabino. Claro. O Yossi. O Yossi e o grupo dele de bandidos. Como a gente vai esquecer? Aí o rabino falou, e onde ele está, esse rapaz? Ah, não sei, rabino. Ele foi embora de lá, graças a Deus, que ele foi embora. E todos esses meninos sumiram também e nos livramos dessa encrenca. Aí o rabino sorriu e falou, ah, vocês não se livraram do Yossi? Não, rabino. Aí o rabino apontou para o Yossi e falou, esse é o Yossi. Aquele menino que aprontava tanto que vocês tanto sofriam com ele, ele agora é um tamid haham. Ele vai voltar, mas não para fazer bagunça, agora para trazer Torá para vocês. E aí ninguém conseguia acreditar como esse menino se transformou em uma outra pessoa. Incrível como a pessoa, quando ela decide uma coisa, que ela vai até o fim. Nós podemos aprender lições muito importantes para a gente na nossa vida. Uma é quando você quer uma coisa, vai até o fim. Se esforça. Pode ser difícil, pode ser complicado. Mas quando você entende, quando você sabe que aquilo é importante fazer, que aquilo é o certo, quando você tem força de vontade, você consegue. Você tem que acreditar que aquilo que você quer fazer está certo. A segunda lição, Eladim, é ativar. Ativar. Voltar para a Shem. Se melhorar. A gente largar as nossas práticas ruins, as nossas coisas erradas e saber que a gente sempre pode ser melhor. A gente sempre pode melhorar para a Shem e melhorar para os outros. E a terceira coisa, Eladim, é tomar uma boa decisão. A gente, na vida, sempre precisa tomar uma boa decisão. A gente toma uma boa decisão, a Shem ajuda a gente até o fim. Esse menino foi para uma estivar que ele não ia conseguir estudar, mas ele tomou a decisão de ser um sábio. Foi difícil para ele, não foi fácil, mas ele tomou a decisão e foi até o fim. E aí ele se tornou um rabino e, por muitos anos, ele foi rabino dessa cidade e escreveu muitos livros de lei judaica que até hoje são usados. Se vocês gostaram da história, deixe um joinha e até a próxima história! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí